Vamos lá pessoal, vamos fazer agora o cadastro do aplicativo do governo, o Auxílio Cidadão de R$ 600. Vou mostrar aqui para vocês como funciona. Abrindo o Smart Web, quer dizer, é o Google, né pessoal? Mas a extensão do Smart Web aqui do Awep é onde eu faturo. Colando aqui o site do governo, esse aqui pessoal, é esse aqui o site. Demorou um pouquinho, esse, vou clicar aqui em cima, abrindo o site. Ele deve estar bem pesado, hein? Aqui, ó. Olá, bem-vindo ao Auxílio Emergencial. Isso aí pessoal, agora vamos realizar a sua solicitação aqui, ó. Auxílio Emergencial, você vai subir na página, vai enrolando na página. Declaro, li, declaro. Você tem que fazer isso aqui, assinar aqui, ó. Isso aqui, ó. Para continuar, tenho os requisitos e quero continuar. Eu vou tentar, né? Nessa parte aqui, você vai colocar seu nome completo, o seu CPF, sua data de nascimento, o nome da mamãe, da sua mãe, tá pessoal? Vou colocar aqui meu nome, né? Aí você tem que marcar aqui, eu não sou um robô, eu sou um ser humano. Continuar. Tá tudo ok. Continuando. Colocar o seu número de telefone para receber o DDD, ou, o código, desculpa, coloca com o DDD, pessoal, o seu número de telefone. Coloca a sua operadora, você tem que escolher a sua operadora. Você vai clicar para enviar, dar uma verificada no seu celular. Entendeu, pessoal? Como é que está o seu chip, né? O número do seu telefone. Eu vou aqui só ativar os dados, porque eu deixo o DDD desconectado. Eu vou só ativar o DDD. Ativei o DDD. E agora eu vou enviar o código para o meu aparelho, para o meu telefone. Continuar. Esperando o código chegar, né? Não sei se você ouviu o barulho. Eu acabei de receber o código no meu aparelho. Você coloca o código, né? Você clica em Continuar. Então, aqui está especificando, ó. Dados complementares. Precisamos saber mais algumas informações sobre você. É quanto você ganhava em média por mês. Aí você tem que colocar o valor em quanto você ganhava em média ao mês, pessoal. Então, é até aqui. Então, eu mostrei para vocês. Vocês vão colocar aqui a cidade, etc. Vai fazer o preenchimento direitinho, de acordo com o que eles pedem, os requisitos que o governo está passando para cada um de nós. Então, entenderam até aí como que faz o cadastro? Aqui eu vou continuar comigo mesmo. Valeu. Grande abraço. Sucesso para todos. Fui, fui. 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 Fui.